Vale a pena falar que existe uma certa pegadinha nos manuais na hora de você verificar essa informação de troca do óleo do câmbio automático. É muito importante que você verifique as condições de uso do próprio veículo, porque muitas das vezes é nessa hora que você verifica que é necessário realizar a troca. Por exemplo, uso em ciclo severo, puxar carretinha, reboque, excesso de peso, altas velocidades, uso em fora de estrada, por exemplo. Isso vai acabar exigindo a necessidade de trocar o óleo lubrificante. É claro, novamente reforçar até mesmo a própria informação que está aí. Muitas vezes manuais que não dizem sobre a necessidade de troca, mas é importante você fazer uma verificação de vazamentos e principalmente a questão do nível do óleo lubrificante.